E aí pessoal, estante do Acombe número 4 chegando pra vocês. Tira da minha estante hoje, apesar de não ter ela aqui decorando o nosso cenário, esse livro que eu gosto muito. Esse, A Casa dos Buda de Tosos, João Baldo Ribeiro. Livro de 1999, um livro ótimo, escrito pra série Plenos Pecados, da editora Objetiva, e que é um livro sobre luxúria. E ele é um mistério. Por que ele é um mistério? Porque quando se noticiou lá em 99, 98, que a editora Objetiva iria fazer uma série falando sobre pecados capitais, e que os grandes nomes da literatura brasileira iriam participar dessa série, como João Baldo, ele recebeu em casa uma série de pacotes com fitas e depoimentos de uma senhorinha relatando sobre tudo que ela fez na vida dela. Pelo menos isso é o que ele diz, e é isso que ficou de mistério. Será que é verdade? Ela é uma entidade, ela existe realmente. E ela conta tudo. A senhorinha conta tudo. É impressionante o que a senhorinha já fez. Nos anos 50, 60, essa senhorinha já fazia coisas que você nunca imaginou fazer. E ela é uma senhorinha que ela já está lá pelos seus finalmentes, ela já está no fim da vida, e ela resolve contar tudo isso para o João Baldo e fala para ele, praticamente, você não vai conseguir criar uma história tão boa quanto a minha. E talvez seja verdade. Aqui eu não vou entrar em detalhes sobre o que ela faz, o que ela deixou de fazer na vida dela, o que a gente nunca vai fazer, mas que ela já fazia. O que eu vou dizer é que ela pega todo aquele moralismo que a gente tem, todo aquele pudor também que a gente leva com a gente, e esfrega na nossa cara. Tipo, você está afim de sentir alguma coisa? Sinta. Você está afim de fazer? Faça. Você quer ser livre? Seja. Só não fique se amarrando, ou então colocando desculpa nos outros, porque os outros fazem eu ser assim, assado. A sociedade já coloca tantas amarras na gente, por que a gente também vai continuar se amarrando, sabe? E talvez seja por isso que numa sociedade que ainda reprime tanta gente, que falar de sexo ainda é um tabu tão grande, você lê A Casa dos Buda de Tosos, seja um exercício de libertação. O livro abre a sua cabeça. Lógico que não é para você chegar no final do livro, tão louco e aberto, feita a personagem principal, que é interpretado pela Fernanda Torres, numa peça que é maravilhosa. E que aqui no nosso estande pela Kombi, o livro vai levar 3,97 Kombis, arredondando para 4. Por que vai levar 4? A nota não é maior. 4 eu já acho uma nota ótima, eu acho que foi um livro que me ajudou bastante, principalmente quando eu estava escrevendo depois da meia-noite, foi um livro que abriu minha cabeça, eu falo assim, meu Deus, quanta coisa que eu ainda não fiz. Mas ele tem um final previsível, isso aí independente se o livro é bom ou não, ele tem um final previsível, e é isso. O que importa é que esse é um livro que eu falo para as pessoas, leiam, você gosta de literatura? Poxa, lê alguma coisa do João Baldo. João Baldo é um autor incrível, brasileiro, baiano, muito boa praça, que nos deixou há algum tempo, mas também deixou uma obra vastíssima e super rica. Esse aqui é o tipo de livro que, como vocês já sabem, aqui eu sempre falo, esse é o livro que vai ficar na minha coleção pessoal, e é um livro que eu faço questão de ter na minha biblioteca. É isso. Beijo, gente.